Se fechar, aí a gente tem a tela Por exemplo, no meu caso aqui Eu fechei, só estou eu e você Não estou vendo Aquela tela azul desapareceu Ah, entendi Que é um recurso que os meninos também podem usar Quando estão transmitindo Eles iniciarem com a tela Ampla E depois eles Compartilham Restaram a apresentação Entendeu? Com licença, a gente já estamos transmitindo ao vivo Para o Facebook, tá? Opa, assuma aí, meninos Estou saindo Show Pontualmente às 18 horas E a gente começa então a sessão Tudo bem, Luizio? Tudo bem Obrigado Marcos Show 18 horas em ponto aqui Então, boa noite a todos Sejam muito bem-vindos Sejam muito bem-vindos à nossa sessão De Design, Science e Research Sou mestrando no PPGG E vou auxiliar Em conjunto com o doutor Ando Alex Que também está aqui presente Como moderador da nossa sessão Antes de tudo Queremos agradecer ao Aloysio Leone Schmidt A disponibilidade e compromisso Com compartilhar conhecimento No nosso evento Principalmente nesse contexto aí De pandemia, né? Onde cada vez se faz mais necessário O compartilhamento de conhecimento Acadêmico e científico Falando brevemente aqui Sobre o currículo do Aloysio Ele é engenheiro mecânico Pela UFPR Mestre em engenharia Pela Universidade de Utsonomia No Japão E doutor pela Universidade De Karschule Na Alemanha Hoje Kitsch Talvez esteja pronunciei errado Mas hoje se chama Kitsch É a universidade Ele é professor da UFPR Desde 97 Ministro de disciplinas De ambiente construído Para graduação em arquitetura E urbanismo Desenho Para graduação em loteria Métodos de pesquisa No programa de pós-graduação Em engenharia De construção civil E texto científico No programa de pós-graduação De design Atua em pesquisa Com destaque Em fenomenologia Do conflito ambiental E desenvolvimento De software mestre Para edificações Com desempenho térmico Iluminação natural E acústica de salas E também tem atuação Na extensão universitária Falando um pouco Sobre a presença Na sessão Por favor preencherem o formulário Que será enviado no chat E lembramos que a presença Se dá mediante Do preenchimento correto De todo o formulário E de duas palavras-chave É a primeira chave Que eu vou comentar agora E a segunda Vai ser no final da sessão Eu já encaminho também no chat A primeira palavra É contexto Eu já encaminho ali O formulário Para a gente no chat E também no Facebook Passo a palavra ao Luísio E reitero nosso agradecimento E disponibilidade Boa sessão a todos Muito obrigado Só uma confirmação Se estão ouvindo bem Ok Então vamos seguir Estava pesquisando No dia de hoje 7 de abril O que significa Acabei de vir lá Na região do Politécnico Pela rua 7 de abril Aí fui fazer uma pesquisa Tem vários eventos Que aconteceram nessa data Mas eu acho que o 7 de abril É por causa da abdicação Do Dom Pedro I Do Dom Pedro II Então Hoje é o dia da abdicação Aliás o hino nacional É o hino da abdicação Que se tornou Por alguma circunstância O hino nacional Mas só como curiosidade Um quebra-gila Para a gente começar a conversa Em termos de música Hoje também é o dia Em que O Beethoven Estreou a sua sinfonia Número 3 Heroica Que foi dedicada Ao Napoleão Depois ele retirou A dedicatória Porque não concordou Com a política Também o dia Que o Bach Estreou a sua paixão Segundo São Mateus Na igreja de São Nicolau Que é uma igreja importante Em termos políticos Que foi lá o fim Do regime comunista Da Alemanha Oriental Naquela igreja Foi o centro Da resistência Tá, mas por que Essas datas aí? Eu descobri duas datas Muito importantes Para muitas pessoas Que estão ouvindo Em 64 A IBM lançou O 360 Que é um conjunto De computadores Bastante importante Para a história E em 69 Foi lançado O RFC1 Request for Comments 1 Que é considerado Um marco De criação da internet Em 1969 52 anos atrás Então As efemérias Do dia de hoje Eu vou Primeiro Falar Sobre a motivação De estudar Design Science Research Depois A gente vai entrar Um pouco na teoria E um terceiro bloco Vai ser De um exemplo Ou mais exemplos Para a gente poder Instanciar E ilustrar isso Comendei Já com a organização Que eu vou falar De maneira contínua Se alguém tiver Uma pergunta Assim Que for muito oportuna Quiser encaixar No meio Por favor Se não A gente vai Ter espaço No final Eu vou procurar Terminar Deixando um bom espaço Para Perguntas Aproveitar Nossa interação Aqui Que é a apresentação Depois Cada um pode ver Falando um pouco Sobre a motivação Eu vou falar Sobre mim Me perdoem Mas é que Eu acho importante Estava comentando Com a professora Maria do Carmo Explicar Essa transição Que existe Entre você Estudar Uma Um conteúdo Profissional Profissional No sentido Tecnológico Que seria o que Computação Engenharia Design Medicina E como Que a gente Se insere Depois no mundo Da chamada ciência Da ciência dura Daquela ciência Que é mais Representativa Bom Eu estudei Engenharia Mecânica Na Federal E no primeiro ano Já tinha Aulas de Programação De computadores Em Fortran Eu comecei Também Nessa época A programar Por conta Uma HP 41 Que meu pai tinha Em cima da mesa Meu pai viajou E HP ficou lá Meu irmão e eu Nos divertimos Fazendo um programa De balística Aquele de Definir o ângulo De lançamento Velocidade do projétil E tentar acertar O alvo Que está A determinada distância Bom Tive a oportunidade A partir do segundo ano De ser bolsista De iniciação científica Do CNPq E fui Ser orientado Pelo professor Sérgio Schir Que é da mesma área que a professora Maria do Carmo Estudei turbo Pascal Depois passei Pro turbo C Apliquei isso Em programas Sobre métodos numéricos Gráficos Por computador E etc Nunca tive A pretensão Nenhuma Na ciência Com essa condição De bolsista IC Mas eu Tinha a consciência De que estava Estudando Um conteúdo Muito importante Recebendo Uma capacitação Diferente Dos meus colegas Depois Isso aí Foi No mestrado Foi fundamental Fiquei três anos No mestrado Um ano Estudando idioma Japonês Dois anos Efetivamente lá E eu vou dizer Para vocês Indo do Brasil Para um país Assim Mais desenvolvido A gente está Preocupado com Relevância E aprender Alguma coisa Que Que depois Utilize aqui Quem estuda Engenharia Vive com Uma certa Dúvida Será que O meu curso Está atualizado Será que O meu curso É compatível Com o que A indústria Está fazendo Então Essa Um pouco Essa preocupação Me levou lá Para o Japão Talvez Se eu fosse De uma outra área De uma área Mais básica Eu estaria Querendo Me aproximar Assim De centros De excelência No estudo Da teoria Um lugar Mais aprofundado Um lugar De aprofundamento O meu orientador Japonês Ele enfatizava O rigor Ele queria Que eu desenvolvesse O tema dele Não o meu O tema dele Era estudar A dinâmica Dos fluidos Num duto Que fazia uma curva De 90 graus Ou 70 e 80 graus Eu podia escolher Eu queria aplicar Aquilo em edifícios Que Que fossem Energeticamente Eficientes Então A gente teve um conflito Conseguimos resolver Mas eu lembro Dessa ocasião Um congresso Em que nosso grupo Todo foi Um dos nossos professores Na verdade Ele não apresentou Um dos meus Colegas Apresentou Um trabalho E um professor Importante De outra universidade Perguntou Isso que vocês estão fazendo É ciência Ou engenharia E aí um dos nossos professores Levantou Para se defender Eu levei Essa imagem Para casa Ciência Ou engenharia Não entendi Exatamente Na ocasião O que Estava sendo afirmado Fui fazer Doutorado Depois Convidado Por um Engenheiro Aeronáutico E que foi Um pioneiro Nos sistemas Fotovoltaicos Integrados Arquitetura Trouxe ele Algumas vezes Aqui para Curitiba Depois Infelizmente faleceu Em 2013 Mas ele sim Ele era um Engenheiro Que apoiava Essa preocupação Com a relevância Eu lembro dele Comentando Ele chegou uma vez De um congresso Que foi longe Voltou com Dois volumes Assim Pesados E eu estava De olho naquilo Para mim A revisão biográfica Ele percebeu O que você quer Eu queria dar A mulher naquilo Ele falou Não se aproveita Nada dali Falou com uma certa Não digo arrogância Mas ele estava irritado Com a produção de papel Que não levava a lugar nenhum Sei que depois A secretária dele Estava com um problema De dor Na coluna cervical Ter um monitor baixo Eu sei que ela Achou um uso Para aqueles dois volumes Para levantar o monitor dela Bom Eu fiquei um ano e meio Procurando um tema Depois que eu achei O tema do doutorado Foi um ano Para fazer o doutorado Vocês vão dizer Não, mas é muito pouco Sim, mas eu achei Um tema que ninguém Tinha feito Que é a tal Da economia de escala No aproveitamento Da energia solar Fotovoltaica Escrevi um programa Que virou um apêndice Engrossou a minha tese E E eu acho que eu andei Um pouco mais Em direção Ao rigor Claro que A gente aprende No doutorado Que não sabe nada Que tem que estudar Muito mais do que Imaginava Mas depois Eu Vi um colega meu Da área de humanas Fazer pesquisa Fazer questionário Entrevista Pensei Nossa, mas ninguém Me ensinou nada disso Aí eu comecei A ler o livro Do Humberto Eco Como escrever uma tese Humberto Eco Falava assim Que não aconselha Alguém fazer uma tese Chamada Pequenas Considerações Sobre o Universo Ele diz que é muito comum Era muito comum Esse tipo de coisa Na vida dele Vocês sabem por que Ele escreveu o livro Na Itália Todo mundo Para se formar Tem que apresentar Uma tese de Láuria Uma monografia Ele dizia Já que existe Essa exigência Com a qual Ele não concordava Vamos pelo menos Produzir trabalhos Aceitáveis Ele diz Não Não escreva Pequenas considerações Sobre o Universo Mas se você quiser escrever O Universo De uma cabeça De alfinete Eu apoio Foi uma leitura Muito boa Acho que Recomendo ainda O começo do livro Ele é muito útil Bom, eu me tornei Professor na Federal Nessa época Eu aprendi Java E resolvi que Bom, no curso de arquitetura O que eu vou pesquisar Eu vou pesquisar A simulação de edifícios Vou juntar algumas coisas Que eu não fiz No meu mestrado No meu doutorado Eu mudei um pouco De tema Mas voltei para os edifícios Comecei a escrever código Sempre com aquela sensação Que na engenharia A gente não faz ciência Eu fui ajudar O professor Agnaldo dos Santos Que é do design Autor de um livro Que eu estou citando Nas referências Como seleção de métodos Pesquisa E aprendi Feijão com arroz Estudo de caso Survey, experimento Acredito que essa semana No CDIP Vocês estão falando Bastante sobre isso Pesquisação Ninguém falava Em como resolver projeto Cada vez que alguém Dos mestrandos Dizia O meu projeto De pesquisa O meu objetivo É propor Meu objetivo É produzir diretrizes Eu falava Não, isso não pode Não pode criar Não pode propor nada Eu mesmo Fui um repressor Desse ambiente De que engenharia Não é ciência A gente tem que fazer Uma coisa que se pareça Com engenharia Para apresentar Ganhar o grau de mestre Depois ir doutor Depois se volta Lá para a engenharia Imagina na arquitetura A arquitetura sofre Até hoje A arquitetura Não tem programa De mestrado Em projeto de arquitetura Mas Já devia ter Mas eu diria Que a origem disso É Esse certo Preconceito Criado na universidade Na própria universidade Em todos os universidades No meio acadêmico No mundo todo Contra As nossas áreas práticas Eu fui trabalhar Na universidade Num programa Interdisciplinar Chamado Interdisciplinar Me empolguei Com a ideia É um programa Que juntava Desde letras Direito Geografia Sociologia Tudo chegava lá Na engenharia Mas eu nunca Fui aceito lá Como um Igual Fiquei dois anos Nesse programa Saí Porque eu sentia Uma discriminação Contra O pessoal de engenharia Que não é ciência É uma coisa inferior Também Eu sei que na área Da música O pessoal Lá na Alemanha Se forma em música Na época A graduação Valia como mestrado E Pode ir para o doutorado Mas o doutorado Seria musicologia Alguém Que toca violino Por exemplo Se quiser continuar Tocando Se aperfeiçoar Vai fazer O exame de concerto O exame de concerto Ele é respeitável É dificílimo Mas não é doutorado Agora vamos dizer É aquilo que mais se aproxima Se parece com o doutorado Que eu saiba No Brasil até hoje Não existe o doutorado Em Instrumento Ou seja Performance Os músicos Que entram na academia Em geral Viram suco Penduram Não a chuteira Mas o seu instrumento E vão fazer musicologia Que é Escrever artigos Sobre os compositores A sua vida Suas obras Orquestração Instrumentação Enfim E aí Engenheiros Arquitérios Designers Pessoal da programação Faz o que? Bom Fui conversar com esse senhor Que foi meu orientador DIC Professor Schirte Porque a gente Sempre tinha aquela dúvida Pô, quem faz programa Tá fazendo o que? Experimento numérico Mas essa história Do experimento numérico Não satisfazia Até que apareceu A nossa O nosso alívio Apareceu essa publicação No Brasil Em 2013 O livro chamado Design Science Research Que foi a dissertação De doutorado Da professora Aline Dresch Lá da Unicinos Professor Diogo Lacerda E professor José Antunes Júnior Agora eu entro na teoria O segundo bloco Que eu gostaria de falar Para vocês E vai ser um pouco mais extenso Eu gostaria de apresentar Para quem não conhece Para quem nunca ouviu falar Então esse professor Que foi o Herbert Simon Economista De... Não lembro a instituição dele Mas Ele ganhou o Nobel De Economia Em especial Por essa contribuição dele No pensamento Sobre A informação O projeto Como tratar o projeto Então nós vamos Ver aqui em dez lições Alguma coisa sobre o Herbert Simon Cerca de três séculos Depois de Newton Nós estamos bem familiares Com o conceito De ciência natural E de forma mais Inequívoca Com a ciência física E a ciência biológica Uma ciência natural É um corpo de conhecimento Sobre Alguma classe de coisas Objetos Ou fenômenos No mundo Sobre as características E propriedades Que eles têm Sobre como se comportam E como interagem Um com o outro A gente não usa Aqui no Brasil O termo Ciências naturais Mas por exemplo Para a Alemanha Ciências naturais É física E biologia E química E matemática O natural Vem de um conceito Filosófico Não tem a ver Com natureza Com planta Com inseto Necessariamente A tarefa central De uma ciência natural Estão repetindo Física Química Biologia Matemática É tornar Aquilo que é Tido como Milagroso Maravilhoso Uma coisa simples Um lugar comum Mostrar Que a complexidade Vista corretamente É somente Uma máscara Para a simplicidade Encontrar Padrão Escondido No caos aparente A estética Da ciência natural E da matemática É uma estética Comum Com a estética Da música E da pintura Ambas Herdam Na descoberta A característica De serem A descoberta De um padrão Parcialmente Oculto Parcialmente Escondido Olha então Que bacana Que é o pensamento Do Herbert Simon Mantive em inglês De propósito Achei que é interessante Todo mundo Ler em inglês Também Todo mundo Entrando na ciência A gente tem que estar familiar Com essa terminologia E eu não quis realmente Colocar palavras diferentes O mundo Em que a gente vive hoje É muito mais Um mundo Feito por mãos humanas Um mundo artificial Mais do que um mundo natural Eu leio uma parte Essas coisas Que a gente chama De artefatos Em inglês tem artefatos Com i E tem artefatos Com e Tem os dois Dependendo da versão Eles não são separados Da natureza Eles não estão livres Não foram liberados Para ignorar Ou violar A lei natural Ao mesmo tempo Eles são adaptados Aos objetivos E propósitos humanos Se a ciência Pretende Abrangir Esses objetos E fenômenos Nos quais Estão Incorporados Tanto Os propósitos humanos Como a lei natural Então Eu devo Ter meios E relacionar Esses dois Componentes Diferentes Disparatados Que são Então A lei natural E Um esforço De adaptar As necessidades Humanas Existem quatro Indícios De acordo Com o Simon Que distinguem O que é Artificial Daquilo que é natural As coisas artificiais Primeiro São sintetizadas Pelos seres humanos Dois As coisas artificiais Podem até Imitar As aparências Das coisas Naturais Mas Vão faltar Umas Ou outras Características As coisas artificiais Podem ser caracterizadas Em termos De funções Objetivos Adaptação E as coisas Artificiais São frequentemente Discutidas Particularmente Quando Foram Projetadas Em termos De imperativos Assim como Descritores Pessoal Cada vez que Aparecer a palavra Design Eu vou traduzir Como Projeto Porque acho que Isso é Uma atitude Muito importante A nossa palavra No português De fato É projeto Não é design Embora Até design É um nome Oficial De curso Na universidade De programa De departamento Mas Design Como Projeto Em diferentes Línguas Por exemplo Em espanhol O desenho Tem um pouco A conotação De projeto Até onde eu sei E Assim por diante Em alemão Por exemplo Tem uma outra palavra Que é Entwurf E Projeto Seria O projeto No sentido De um empreendimento O pessoal De engenharia De produção Gestão De projeto Mas aí O que é O imperativo O imperativo É usar O verbo Dever Deveria É muito interessante Porque Eu estou acostumado Na disciplina De métodos e pesquisa Texto científico Não usem O verbo Dever O verbo Dever Não cabe No projeto Pesquisa Por quê? Porque a gente Trabalha Basicamente Com descritores Tal coisa É Eu faço O edifício Tem tal Propriedade A barra de metal Se rompe Com determinada Tensão Ninguém precisa Dever Não preciso comentar A obrigação De ninguém Menos ainda Criar a obrigação Se o trabalho Científico Não cria A obrigação Ele estabelece Fatos Mas aí Se eu vou Criar Um produto Se eu vou Pensar em termos De funções Goals Adaptação Os imperativos É que no inglês É imperativo No português Não é imperativo Mas o Deveria ter Deveria ter Tal e tal característica Aparece Certo? Mas somente Para quem usa O método Design Science Não é que a gente Poderia traduzir Como a ciência Do projeto Ciência do projeto Eu acho que é um termo Mais simpático Até eu proponho Que se use Ciência do projeto Mais e menos Design Science Também não precisa ser A ciência do artificial A ciência do artificial É o nome do livro Do Herbert Simon De 1969 Depois 82 Depois 96 Segunda e terceira edição Ele fez um capítulo Sobre design No livro chamado Ciência do artificial Mas acho que a gente Poderia chamar De ciência do projeto Bom Agora olha O que ele afirma Dado um avião Ou dado um pássaro Nós podemos analisar Ambos Pelo método Da ciência natural Sem Alguma atenção Particular Ao propósito Ou adaptação A divisão Entre Ambiente externo E ambiente interno No estudo De um sistema Adaptativo Ou artificial Nos ajuda A prever O comportamento Do conhecimento Dos objetivos Do sistema E de seu ambiente Externo Com Mínimas hipóteses Sobre o ambiente Interno Ontem eu fiquei satisfeito De ver o professor Marcio falando Assim com influência Sobre o ambiente Interno Ambiente externo Então eu acredito Que vocês Que estão ouvindo São mais ou menos Familiares Mas o que é O ambiente interno Ambiente externo Mais fácil Criar um exemplo Imaginar que eu Projete um automóvel O ambiente interno É assim Daquela camada De verniz Que tem na lataria Para dentro Tudo que está Dentro do carro O próprio carro Esse é o ambiente interno O que é o ambiente externo? É a rua É o mundo As pessoas As pessoas estão fora do carro Só o motorista Que entra lá Mas então O clima A temperatura A gasolina que vai Tudo isso faz parte São as condições Externas Para que o carro Funcione O carro A gente Se eu for atravessar a rua Eu vou me preocupar Com o carro que vem Não necessariamente Se ele é a gasolina Ou se ele é álcool O tamanho do motor Então eu tenho que Correr para escapar E no fundo Tem aquela pessoa Que usa o carro E ela quer Só chegar em tal lugar Com determinada Velocidade E potência E não se preocupa muito Com O que tem dentro do carro Bom O design Assim concebido Ele está no núcleo De todo o treinamento Profissional O que é profissional? Seria engenharia Seria direito Seria medicina Seria computação Seria o design Seria Enfim A educação É a principal marca Que distingue As profissões A tecnologia Da ciência As escolas de engenharia Assim como as escolas De arquitetura Negócios Educação Direito E medicina Todas Estão De forma central Preocupadas com o processo De projeto De design As ciências naturais Quase expulsaram Completamente As ciências Do artificial Do currículo Das escolas profissionais Ou seja Escolas Cursos de engenharia Cursos de medicina E etc Isso foi um processo Que teve seu pico Duas ou três décadas Depois Da segunda guerra mundial Bom Três décadas Depois da segunda guerra mundial Seria 1975 Só que o Simon Está falando lá De América do Norte E Europa Vamos imaginar Que no Brasil Isso tudo vem depois Eu entrei em 1985 Na engenharia mecânica As escolas De engenharia Se tornaram Escolas De física E matemática As faculdades De medicina Se tornaram Escolas De ciências As escolas De negócios Se tornaram Escolas De matemática Finita Bem nessa época Eu estava Nos anos 80 O meu orientador De ser Falava Ser engenheiro É resolver Equações diferenciadas Acho muito interessante Essa afirmação Do Schir Mas hoje Eu penso Isso que ele falou É uma maneira De Angariar O máximo De charme Científico Para a engenharia Falar para os matemáticos Nós fazemos Matemática Assim como vocês Resolvendo Equações diferenciais E não só Classificando Descobrindo Manipulando A gente precisa De números Sair com números Então o que ele falou Continua Correto É brilhante E teve Seu contexto Que é o contexto De uma certa Estigmatização Das engenharias Da parte prática Acho que vocês Me entendem Senão me perguntem Depois da apresentação Voltando aqui Continuando Simon No passado Muito Senão A maior parte Do que a gente conhecia Sobre projeto E sobre ciências Artificiais Era intelectualmente Mole Macio Intuitivo Informal E cookbook Receita de bolo A tese Que eu afirmo Simon afirma Nesse capítulo É que Uma ciência Do projeto Não somente É possível Como já está Emergindo Desde meados Dos anos 70 As ciências naturais São preocupadas Com Como as coisas São Sistemas Ordinários De lógica Declarações Afirmações Declarativas Se prestam Bem Para afirmações Sobre o mundo E para se fazer Inferência Sobre essas afirmações Então uma lógica Declarativa Já o design O projeto Que trata De como As coisas Deveriam ser Vejam Um imperativo Do inglês Aqui É Eslumbrando Artefatos Para Atingir Atingir Auditivos Então Poderíamos Perguntar Se As formas De raciocínio Apropriadas Para as ciências Naturais São também Apropriadas Para o projeto E será Que a gente Não deveria Introduzir O verbo Schult Deveria Com Regras Adicionais De inferência Ou Modificação Das regras Já Existentes Na lógica Declarativa Certo Então O Simon Tem uma linguagem Complicada Eu tive que selecionar O texto Eu li várias vezes Foi um sujeito Muito inteligente E ele diz Que não precisa Não precisa Do imperativo Não precisa Do deveria A gente consegue Ele realmente Me dá Alívio Porque aquilo Que eu disse Tanto tempo Para os meus alunos Não Não Deixa de ser verdade Então Pode Muito bem Continuar Fazendo ciência Com design science Sem usar o verbo De ver Olha que legal Atrás dele aqui Um monte de Volume encadernado Escrito a mão Das teses Que ele orientou Que é obra Dos mestranos E doutranos Ele é bastante E deve ter sido Um carrasco O Simon Dizia o seguinte Que assuntos centrais No currículo Da ciência Do projeto São A teoria De utilidade Teoria estatística Da decisão Como Uma moldura lógica Para escolha racional Entre Dadas alternativas Dois Corpo de técnicas Para A dedução De quais alternativas Correspondem Ao ótimo Seria a otimização Pesquisa operacional Três Adaptação Da lógica Padrão Para A procura De alternativas A busca É por Suficientes Ações Suficientes Não necessárias Para atingir Objetivos Então Simon Exemplifica Com casos Por exemplo Aquela teoria Do viajante O problema Do viajante Que tem que passar Por diversas cidades E aí Vai fazer Uma análise Combinatória E está pensando Quem de vocês Usa GPS O Google Maps O Waze Para dirigir Imagina se Cada vez que você Diz que vai De onde está Eu estou aqui No Cabral Se eu vou Até Uberaba Se ele pegar Todas as ruas Possíveis E fizer uma análise Combinatória O programa Não vai funcionar Então a busca É por coisas Suficientes Não necessárias Ele tem algoritmo Que já Deve usar Ruas mais utilizadas Que estão No caminho Diagonal O Simon Não fala Necessariamente De uma otimização Absoluta Continuando Exploração De processos E fatorização De diferenças O que é uma diferença Seria assim Aquilo que uma solução Acrescenta Ou tira Em relação a outra Análise Objetivo Análise Meio-fim Que é um termo Me parece que Da economia Da robótica Muito usado Para posicionamento De robô A locação De recursos Para encontrar Alternativa Tem um nome Bem simples Para isso Que é custo Bom Quem numa escola De engenharia Nunca se preocupou Com custo Seis Organização De estruturas Complexas Sua implicação Para a organização Do processo Do projeto E sete Representações Alternativas Para problemas De projeto Tudo isso Deveria estar Num currículo Aí eu gostaria De mostrar Que esse Número 4 Isso tem a ver Com dedução Que é de vocês Estão estudando ciência Alguém de vocês Pode ter Deparado com o termo Lógica dedutiva Lógica Indutiva Indutiva Dedutiva Só para lembrar Vamos voltar A falar disso Achei aqui Um Artigo De um simpático Professor Richard Baskerville Me lembrou Do Arthur Conan Doyle O primeiro livro Que eu li lá Do Sherlock Holmes Que era o Cão dos Baskervilles Aparente Dos Personagens Desse livro Olha Pessoas Que nunca Ouviram Falar De Design Science Fazem Projetos Fantásticos A toda hora Embora Possa ser possível Que eles Também Estejam Fazendo Design Science Sem saber Isto não é provável Como uma ciência Design Science A ciência do projeto Tem a ver Com a criação Sistemática De conhecimento Sobre O design Sobre o projeto E com o projeto Ela estende Se estende Ao estudo Científico Do projeto Eu uso De processo De projeto Na criação Científica De conhecimento O cara fala Tudo isso Assim com Um sorriso No seu núcleo A ciência Do projeto Se dirige A compreensão E ao aperfeiçoamento Da busca Entre Componentes Potenciais Para construir Um artefato Voltado Para resolver Um problema Para a ciência Do projeto Sistemas De informação São uma Arena De problemas De muitas Arenas possíveis O projeto O design É central No âmbito Do estudo E como consequência É central Para as atividades Do design science Mas design science É mais do que design A ciência do projeto É mais do que só o projeto Então Quem só faz projeto Não necessariamente Faz ciência Olha que interessante Isso aqui é o resumo De um artigo Que eu encontrei Dele Está nas referências E isso aqui É estrutura de tópicos Ele escreve Um sub-item Para escrever Design science Não é design Design science Não é teoria do design Não é um artefato De TI Não é metodologia Não é pesquisação Não é ciência Da computação Não é uma disciplina Acadêmica E não é novidade Olha que legal Não é novidade Mas ele escreve tudo De uma maneira muito Tranquila Recomendo Então A bibliografia Que eu coloquei aqui Toda é para vocês Lerem E se aprofundarem Aí os nossos salvadores Da Da engenharia No Brasil Em 2013 Que Editaram Ele é livrinho Fininho Da editora Bookman Baratinho Que eu acho Que todo mundo Devia ter Sobre design science research Agora eles editaram Pela Springer Um livro em inglês Falam que design science research Não é um método Mas é um paradigma Epistemológico É uma expressão Para você Levar para a mesa Do bar Quando um colega De vocês Estiver muito falando A ponta dele Assim Agora me explique O que é um paradigma Epistemológico Mas se enche o copo Da pessoa Espera a pessoa Respirar Tomar Grava Grava assim Sem avisar Se for amigo Vai ver o que sai De besteira Bom Esse outro professor Simpático Falou o seguinte Enquanto Que o O sistema A pesquisa em sistemas De informação Comportamental Tem objetivo Na verdade Isso é Exploração E validação De relações Causa e efeitos Genéricas Opa Mas o que é isso Isso aí é ciência dura Isso aí é Experimento Enquanto Isso acontece Com sistemas De informação Comportamentais Os sistemas De informação Do design Science Research A pesquisa Procura A utilidade Ou seja Construção E avaliação De relações De meios Fins Mas Também Tem que ser Rigorosa Eu estou mostrando Várias pessoas Que falam As mesmas coisas Em outro edifício Com outra roupa Outro idioma Outro país Mas falam as mesmas coisas Esse professor Fez uma Contribuição Muito interessante Que aliás É uma crítica minha Ao livro Lá Da Aline Dresch Com autores Eu acho o livro Muito complicado No sentido De propor Uma estrutura Para a gente trabalhar Esse autor Fala o seguinte Existem várias maneiras Construa Avalie Teorize E justifique Já fazia Design Science Identifique Uma necessidade Construa Avalie Aprenda E teorize Desenvolva Construa Depois justifique E avalie Faça Identificação Do problema E motivação Objetivos De uma solução Projeto E desenvolvimento Demonstração Avaliação Comunicação Então Já tem Várias possibilidades Esse artigo Também está Nas referências Ele cita Um autor Chamado Mark Está errado Acho que é Mark Com CK Mas tudo bem Mark Smith É uma dupla De autores Que dão A definição Do que é Construto O que é Modelo O que é Método O que é Instanciação Como tipos De artefatos Isso é Muito usado Aceito No DSR Aplicado A sistemas De informação Aí ele dá A seguinte Definição Construtos São A linguagem Para Especificar Problemas E soluções Modelos Usa essa Linguagem Para representar Problemas E soluções Os métodos Descrevem Processos Que vão Guiar A solução De problemas Instanciações São agregados São agregados De construtos Modelos E métodos Específicos A problemas Um sistema De informação É a junção De estudo Isso aqui é um pouco Teórico Eu deixo aí Para quem quiser Se aprofundar E mais Mais um outro Professor sorridente Que fala O seguinte O DSR Tem três Momentos Três ciclos Interessante Que são ciclos Não são Caixinhas São ciclos O ciclo Da relevância Cada vez Que aparece A palavra Relevância Significa Uma âncora No mundo real Dos problemas Aquilo que faz Alguém ir para o médico Alguém ir para a oficina Alguém Chamar o advogado São coisas práticas Não são coisas teóricas Eu não vou No escritório De advocacia Para discutir Um filósofo Que eu li Com o advogado Que vai sair Do caso para mim Ciclo de relevância Começa A pesquisa Do projeto Com o contexto De aplicação Que fornece Os requerimentos Para a pesquisa Define critérios De aceitação Para avaliação Final E resultados Output Disso Da pesquisa Do design science Deve ser retornado Para o ambiente Na forma De um estudo De campo Por exemplo Pesquisação A gente tem um pé Na realidade O ciclo Do rigor É o vínculo De estudo Com a ciência Então é onde Eu vou fazer A revisão bibliográfica Aliás Outra contribuição Do livro Da Aline Dredge Lacerda e Júnior É que tem um capítulo Sobre a revisão Sistemática De literatura Para alimentar Esse ciclo De rigor Para saber Que os outros Fizeram Que por favor Aproveito Que tem um monte De gente Ouvindo Não pense Que Revisão sistemática De literatura Explicar Como você Fez a sua busca É assunto Para escrever Um artigo E alguém leia São os artigos Mais chatos Do universo Eu dou aula Há 10 anos Lá no curso De design Para os doutorandos E Eu Cada vez Que eu peço Cada Pessoa No curso Ao longo De 3 meses Desenvolver Um artigo Estão proibidos Os artigos Que são Pura revisão Sistemática De literatura Se quiser Faça Mas me fale Do problema Não me fale Quantos artigos Você leu Quantos Títulos Você leu Quantos resumos Você leu Porque esse processo Não interessa Interessa Extrair Alguma coisa Disso Olha o que ele diz Teorias apropriadas Mas teorias Não Opa Perdão Teorias Não são fundamentais Enfim O ciclo do projeto O ciclo do design O coração Do projeto De design science research Iteração Mais rápida Entre a construção Do artefato Sua avaliação E o seu feedback Sua realimentação Geração De alternativas De design A avaliação Dessas alternativas De design Bom Agora eu vou passar Para dois autores Que foram importantes Para mim Naquele processo De descobrir Como ligar Como fazer pesquisa Na engenharia Na arquitetura São dois arquitetos Escreveram um livro Chamado Architectural Research Methods Que tem um capítulo Que fala sobre Projeto como pesquisa Esses Professores Têm uma visão Um pouco diferente Do A seleção De alternativas Diferente Do Simon Eles não consideram Matemática Eles consideram Muito mais O sentimento Com o coração São professores De arquitetura Então Assim como eu falei O Waze Para me levar daqui Até um bairro Longe Ele não vai Fazer uma análise Combinatória Ele não vai Fazer uma otimização Ele vai achar Uma solução Intermediária Eles também Mas eles querem Uma solução Que gere Uma resposta Afetiva De gostar Pelo menos A pessoa Que cria Aquilo Tem que gostar Certo Eles contam Uma história Que no ocidente O domínio Do método Científico Criou um estigma Na questão Afetiva Ligada à arte Assim como Eu falei Que nos anos 50, 60 O design science A engenharia Caiu em descrédito Não se falava Em design science Que só a ciência Dura As ciências naturais E que eram Chiques Biologia Matemática E tem várias Evidências disso Esses Colegas estão falando Que no século 18 Em 1700 Alguma coisa A época do barroco Na música Existia Uma Menosprezo Aos sentimentos Subjetivos Aí eles falam Que no final Desse século Houve uma mudança Em termos simples A nossa experiência Do belo Não era mais Atribuída A qualidades empíricas Das formas físicas O que emergiu Era muito mais De uma ênfase Na experiência Subjetiva De cada pessoa Como cada pessoa Irá defender Alguma coisa Como belo Que tipo de produção Artística Vai poder fazer Se for o pintor Escultor Poeta Eles citam A filosofia crítica Do filósofo Immanuel Kant Que emergiu No meio No final Do século XVIII E por quem Na crítica Do julgamento Kant sustentou Que o nosso Desfrute da arte É inerentemente Indeterminado Não é definível Em termos Propositivos De acordo Com Kant As faculdades Da razão São alinhadas Em relações Fundamentalmente Diferentes Quando estão Engajadas Com juízos Estéticos Do que Quando engajadas Com juízos Definidos Que são chamados Científicos Então Eles falam também A apreciação da arte De sua produção É uma realidade Razoável Sem ter que se afirmar Com tais juízos Determinados Científicos E outras palavras As experiências Estéticas São uma parte Do domínio Da razão Mesmo que não Possam ser Plenamente capturadas Por fórmulas Calavras Ou outros Modos de comunicação O Kant Propõe Que as produções Artísticas Emergem De experiências De prazer Estético Sustenta Que durante O prazer Estético As faculdades Mentais Sentem um Elevado Pertencer A natureza Isso Engaja Todas as faculdades Mentais E agora Terminando Aqui Esse jogo Produz um Momento Finalístico Que por sua vez Gera ideias Estéticas Os arquitetos Chamam aquilo De partido Tem que resolver Colocar um Edifício No terreno O partido É uma ideia Formal Volumétrica Que ajuda eles A organizar O todo Tem várias pessoas Que pesquisam Isso Esse projeto Kant fala De uma compulsão Poética Enfim Falando Desses Colegas Aqui A teoria Estética De Kant Fornece Motivos Para a ideia Que a produção Gerativa De arte E arquitetura É enraizada Em diferentes Regiões Das faculdades Humanas Da razão Essas produções Gerativas O partido A criação A inspiração Não são Meros Coadjuvantes Dos processos Analíticos Da faculdade De compreender Mas correspondem Simplesmente Uma outra manifestação Das operações Da razão Então por que Que eu coloquei aqui O Simon Criou Sete assuntos Uma lista De sete assuntos Que ele acha Importantes Nas escolas Que ensinem Design Lá do senso Que ensinem Projeto Lembrando Podem ser Desde escolas De design Até Pode ser Direito Pode ser Medicina Educação Computação Engenharia Arquitetura Tudo Tudo que envolve Criação Que envolve Resolver problemas Então eles dizem Que aquilo que é Gerativo Não é Coadjuvante É uma outra Manifestação Da razão Esses professores Já descartam Nem consideram Os processos Matemáticos Na arquitetura Eles têm Uma Razoável Resistência Encontra uma Resistência Os arquitetos Não gostam De verem Seus produtos Transformados Em números Quando eu vejo Algum colega Querendo Montar uma equação Para explicar O surgimento Do projeto Do edifício Eu falo Cuidado Cuidado Isso aí vai dar Uma crítica Que não vale a pena Nem ouvir E agora Eu queria dizer Para vocês Que isto Que Groot e Wang Afirmaram É abdução Abdução É o mesmo Exatamente o mesmo De ser abduzido Por uma nave De alienígenas Mas vocês Têm que entender Na conotação Dada pelo Charles Sanders Peirce Esse filósofo Que criou A semiótica No começo Do século XX O que para ele É dedução Indução e abdução Eu já vou explicar Numa esqueminha E agora Eu entro Na terceira parte Que é um exemplo Agora sim Me permitam Usar o exemplo Da minha própria produção Porque é onde Eu mais consigo Me colocar Na situação De quem está Resolvendo o problema E de quem também É cobrado o tempo todo Por produção Orientação Sabe aquela produção Científica Quando eu sou engenheiro Eu gosto De realmente De criar E Enfim Vou mostrar para vocês O exemplo Qual é Aqui minhas duas referências Também coloquei Nas minhas Na minha lista Dois trabalhos Eu não digo Para ler de joelhos Mas para ler bem sentado E para ler muito bem Uma tese Muito abrangente Sobre Espaço Nos jogos Não só nos jogos Virtuais Mas nos jogos físicos Também Esse professor Para vocês terem uma ideia Ele leva os alunos dele De projeto de jogos Para um mosteiro barroco Vazio Desocupado Na Alemanha Permite que eles Abram as salas de aula Peguem as carteiras As cadeiras Façam barricada Façam obstáculos E joguem paintball Nos corredores Do mosteiro Depois eles vão Fazer um retrospecto Explicar Como que eles usaram O espaço Pessoal Eu vou ter que pedir Uma pausa Porque estou recebendo Aqui um aviso De Final da minha bateria Então Me dêem Só um instante Para eu mudar de lugar Estou acostumado A usar o computador Desligado Estou um pouquinho Mais longe Da minha antena Mas espero Que Que funcione Então Compartilhando a tela Aqui Estão vendo Estão ouvindo Tudo bem? Ok, Aloysio Pode continuar Outro trabalho Que vocês estão vendo O Taylor Ele eu acho Que é a dissertação De mestrado Mais linda Que eu já li Ele é a história De um menino De periferia Em Toronto O que significa Ser um menino De periferia Em Toronto Não é exatamente Um menino pobre Ele dizia assim Um subúrbio De Toronto Tem tudo Tem rua Tem árvore Tem passarinho Tem a casa Do passarinho Sabe? Tem tudo É perfeito Mas é Um Tédio Para quem é adolescente Não tem o que fazer É tudo perfeito Não tem um terreno baldio Não tem um muro Para subir E pular Sabe? Então O que aconteceu? Esse menino Se refugiu Nos jogos No caso Os jogos Digitais E quando ele Se formou em arquitetura Entrou no mestrado Ele foi fazer Uma dissertação Sobre arquitetura Nos jogos Olha Duas obras Sensacionais A do Valtz É mais abrangente E a do Taylor É mais inspirada Mas eu recomendo Quem for dessa área Tá Agora Eu queria Convocar Quem está assistindo A realizar Uma atividade Eu criei Esse labirinto O ratinho Tem que chegar no queijo Tá Então o que eu quero Que vocês façam Eu queria que vocês Capturassem Essa tela Capturem a tela Então Ctrl Print Screen Alguma coisa Da maneira que for Ctrl Shift 3 Para quem usa O Mac Command Shift 3 Captura a tela Abre Essa tela Num aplicativo gráfico Num paintbrush Num aplicativo qualquer Tá Pega uma caneta Liga o cronômetro Liga o cronômetro Pega uma ferramenta De ponto De pincel Uma cor qualquer E faz esse caminho Cronômetro Alivei 25 segundos Alivei 30 segundos Cronômetro Tá E depois vocês vão Dizer aqui Se gostaram Se acharam muito chato Chato Pouco chato Neutro Legal Pouco legal Muito legal De menos 3 A mais 3 E vocês vão no chat E postam Simplesmente Tempo de resolução Tantos segundos Avaliação Menos 2 Achei chato Fazem isso Por favor E Alguém de vocês Alguém de vocês Também poderia Né Depois Compilar pra mim Esses dados É Fazer Fazer um Gráfico Tabular Calcular a média Calcular o desvio Perdão Ver se tem uma correlação Entre A pessoa gostou E se a pessoa fez Vamos fazer isso Então Eu vou esperar Uns 5 minutos Tá Quem estiver assistindo No celular Que não vai Poder capturar A tela Fazer isso Então aproveita Pra fazer uma pergunta Mas Vou deixar os outros aí Eu vou Desligar o compartilhamento Todo mundo Primeiro então Captura a tela Eu vou descompartilhar aqui Aproveito Aproveito Pra fazer uma pergunta Se alguém quiser saber Por que eu estou no escuro Porque eu pesquiso lá Na estrutura A iluminação A luz branca Dá um cura A capacidade De se relaxar E dormir Depois Então Tem que respeitar O ciclo do dia E da noite E só usar Cores quentes Assim Não usar Aquela luz branca Quando tem azul Aluísio Estão pedindo Pra compartilhar Porque não deu tempo A pessoa copiar Então vamos lá Assim Cada um Cronometra Cada pessoa Cronometra Do jeito que conseguir Certo Isso aqui é mais Uma brincadeira Uma ilustração Então vamos lá O que eu quero dizer Com isso Já explicando Adiantando um pouquinho Porque eu acho que Eu vou acabar Falando mais Que eu gostar Carminha Mas Tudo bem A gente consegue Fazer pesquisa Sobre jogo A gente está fazendo Agora survey Tenho vários participantes Não é uma amostra Aleatória Mas é uma amostra Razoável Um evento Sucesso desse tamanho Um evento desse tamanho Eu consigo Obter dados Eu consigo saber Sobre esse jogo Quanto vocês vão demorar E se vão gostar Não vão gostar Tá bom? Dá mais um tempo Para as pessoas Resolverem Assim Para quebrar um pouco Aquele gelo De não ficar Só ouvindo Uma pessoa falar Pessoal Descobri que a coisa mais simples É construir um labirinto desse Depois eu vou explicar A regra Essa bobagem é uma coisa Meio Meio Arcaica Do tempo que a gente Resolvia A revista de palavras cruzadas Não tinha celular Não tinha computador E é brincar do que Não é a Carmina Olha a galera No face Também Tem 14 segundos Tem Tem bastante gente Também respondendo No face Fala isso É Vamos descobrir Uns talentos De jogo Para fazer isso Em poucos segundos Tá bom Mas então Postem por favor O tempo E a avaliação Pessoal Eu vou continuar Para a gente não Se atrasar É possível pesquisar Esse labirinto Então Tabular Tempo médio E opinião Survey Calcular A correlação Entre o tempo médio De resolução E algum dos fatores Idade Formação Era de formação Tempo de formação Gênero Seria um quase experimento Explicar por algum fato Que eu não controlo Mas ele existe Eu controlo Mas eu não causei Depois Calcular O efeito De modificar Esse jogo Sobre o tempo De resolução Seria um experimento Tá Eu fiz isso aqui Só para estabelecer Um vínculo Com os outros assuntos Do Cedipe E para mostrar Onde que entra O design science research Então Por exemplo Essa professora Está mostrando Para sua aluna O labirinto Nós vamos fazer o seguinte Descrever Como O jogo É recebido Por usuários Crianças de 4 a 8 anos E educadores Qual é o tempo De resolução Qual é a opinião Pessoal Eu coloquei em azul O que seria a estrutura De um projeto De pesquisa Então Uma Uma possível estrutura Que a gente usou lá Nos programas De pós-graduação Engenharia civil Por exemplo Define o problema O problema é o seguinte Os alunos Têm raciocínio espacial Deficiente Chegam na universidade Para estudar Por exemplo Luteria Que eu dou aula lá Desenho Com raciocínio espacial Deficiente Matemática e desenho Têm sido estigmatizadas Tem gente dizendo Que a matemática É uma pressora Como que eu poderia Criar percepção espacial Pressuposto Pressuposto Interessante Aprendi a falar Pressuposto Com a Carminha Pressuposto Para mim é assim É a hipótese Dos outros Não é minha É uma hipótese Que eu não vou provar Porque é dos outros Então pressuposto Aprenda se jogando Objetivo Descrever Esse jogo Revisão bibliográfica Método Survey Materiais Então unidade de análise Usuários Educadores Delimitação Labirinto Validação Eu verifico viés Verifico erro Construto Validade interna Amostra Vamos supor que eu tenha 25 crianças De 4 a 8 anos E 15 educadores Resultados Aí eu consegui O tempo médio De resolução 1,45 minutos São crianças Pequenas Desenho o padrão Coloquei aqui A avaliação De satisfação 1,21 Conduziu o padrão Dos educadores Menos 0,82 Conduziu o padrão Bem satisfeitos Faço a minha discussão Conclusão O jogo Proposto É dois pontos Uma atividade De 2 minutos Aprovada por crianças Não aprovada por educadores Próxima etapa De pesquisa Agora Vamos supor Que o meu objetivo Seria explicar O efeito Da idade Sobre o desempenho Então Então eu faço Um caso Experimento Pego As respostas Coloco Numa tabela Junto com a idade E acho Essa fórmula De regressão Conclusão O jogo Proposto É de duração Proporcional A idade Na faixa considerada Ou inversamente Proporcional Não Na verdade Não é proporcional Desculpem Até concluí errado Isso aqui é Isso aqui dá uma hipérbole Bom Mais um objetivo Explicar A cognição Então Se eu fizer Tal Modificação No jogo O que acontece Ao duplicar O comprimento Das paredes Aumenta Em 63% O comprimento Do trajeto 51% O tempo De resposta Isso seria Uma outra pesquisa Tradicional Que seria Um experimento Conclusão O jogo Proposto É de dificuldade Proporcional Ao comprimento De pares Tá Aí Aquele guia Sobre métodos Que eu aproveito Para citar aqui Do professor Agnaldo Ele é gratuito Meu colega De PPG Design Ele está Na internet Agora A seguinte Questão Vejam Uma reflexão Sobre construção Do labirinto Eu tenho aqui Comprimento E a largura A largura É dois terços Do comprimento Se eu colocar Uma parede A distância Que o ratinho Vai percorrer É C É o comprimento Se eu colocar Uma parede No meio Pela matemática Eu sei que Isso aqui Vai dar 1,2C Tem um ângulo Aqui Calcula diagonal Diagonal Dá 1,2C Se eu colocar Essa parede No canto Vai dar 1,384C Então eu sei Que O aumento No comprimento Das paredes Sendo De 60% DC Que é o tamanho Dessa Dessa divisória Aqui Eu tive No melhor caso 33% De aumento Do percurso Do ratinho No pior caso 64% Então 0,33% A 0,64% Se eu encher De divisórias Isso vai tender É o limite Daí eu Resolvi E calculei Com 190 lados 63,3% Das paredes Eu confirmo a regra Eu cheguei quase No limite superior Que era 0,64% Então Isso dá uma curiosidade Agora é o seguinte Para que serve A pesquisa Feita a respeito De um único Tipo de jogo Que é uma única Instância de jogo Produziu de forma aleatória Esse jogo Eu fiz de forma aleatória Depois eu conto Segredo para fazer Um joguinho desse Aí entram Esse professor Humberto Eco Ele diz assim Embora seja melhor Fazer uma tese Sobre um tema Que nos agrada O tema É secundário Relativamente Ao método De trabalho A experiência Que dele se tira Então o que O Humberto Eco Faz apologia Da ciência Pela ciência Enquanto a gente Está na universidade Enquanto a gente Está na universidade E não se preocupe Com a utilidade Das coisas Esse cara aqui Fala Que a Design Science Research É essencialmente Pragmática Na natureza Devido a sua Enfase na relevância Dando uma Contribuição clara Para o ambiente Da aplicação Entretanto A utilidade Prática Sozinha Não define A boa Design Science Research Tem que ter Rigor E relevância Aí esses três autores Eles vêm com um gráfico Muito útil Pesquisa indesejada Pesquisa aliviana Pesquisa autocentrada E pesquisa necessária Deem uma olhada aqui Que eu Vou buscar meu celular Que eu esqueci Então a pesquisa Ela tem que ser Rigorosa Mas ela não pode ser Não deveria ser autocentrada Ela pode ser Relevante também A gente na universidade Defende Mestrado e doutorado Aqui também Mas é melhor que defenda Aqui Claro vai dar até mais satisfação Fazer uma pesquisa relevante Agora esse aqui Esse professor aqui Eu encontrei uma vez na vida Em 1997 Há 24 anos Um arquiteto Dando uma palestra Ele falou uma coisa genial Que eu fiquei O resto da minha vida Então Refletindo A ciência cria O abstrato A partir do concreto A arte cria o concreto A partir do abstrato Eu quero que vocês todos Reflitam Do abstrato Para o concreto Existe uma síntese A arte é sintética E do concreto Para o abstrato Existe uma análise A ciência é analítica Agora eu vou fazer Uma pequena variação Aqui Pragmaticamente Eu falo isso Coloco aqui A terra Filosoficamente Existe a indução Que é Sair do particular Para o geral E a dedução Que é ir do geral De uma regra Para o particular Por exemplo Da lanchonete O sanduíche Número 25 É o mais gostoso Todos na lanchonete Pedem o sanduíche Número 25 Induzo a regra O sanduíche 25 É o mais gostoso Ou se eu sei Primeiro isso aqui Se o sanduíche 25 É o mais gostoso Eu vou deduzir Que o João Vai comer A Joana Vai comer O Carlos Vai comer A Maria Vai comer E assim por diante Todo mundo Então São consequências Da regra E Ainda Ainda Eu ilustro A abdução Com a seguinte afirmação Eu vou criar um sanduíche Ainda melhor Não vou falar de sanduíche Porque agora pode ser Hora da fome Para muita gente Então Eu não vou exemplificar Mas assim O que é abdução? A abdução Ela é uma dedução Não muito exata Ela é uma dedução Um pouco aproximada E aí entra aquele sentimento Que os arquitetos falaram Aquela vontade De fazer aquela coisa Talvez a compulsão criativa A abdução São termos do Pierce Coloquei nas referências Uma página do dicionário Merian Webster Por favor Leiam lá Que explica muito bem Essa questão da indução Dedução e abdução Pessoal A regra A regra é a seguinte A parede Todas as paredes Elas nascem De uma parede Existente E não podem encostar Em outra Ela tem que terminar No vazio Daí você consegue Fazer isso Tá Mas agora é o seguinte Eu vou fazer Uma outra pesquisa Agora sim Agora percebam Que eu modifiquei O fluxograma Modifiquei Problema Pressuposto Objetivo Revisão bibliográfica Método Materiais Aqui eu dei Uma modificada Porque aqui Eu estou falando De design Science Research Qual é o meu Objetivo agora Criar um jogo Objetivo é criar Professora Maria do Carmo Foi muito exigente Quando a gente Trabalhou junto Com relação a verbos Verbos para objetivo Né E a gente não deixava Ninguém usar o criar Talvez a Maria do Carmo Coração muito maior Que o meu Ela deixava Mas eu não deixava Eu cortava Não pode criar nada Você está fazendo Você está fazendo mestrado Só pode descrever Só pode descrever Explorar Explorar Explicar Bom Hoje pode criar Emancipar E pode criar Então para criar Tem mais ou menos Essa Essa Possibilidade O jogo tem que ser Simples Divertido Tem que promover O desenvolvimento Da imaginação espacial Então Aqui tem o briefing Tem alternativas Tem avaliação Não passou Volta na alternativa Não passou Até que se termine E conclui Como? Como que se conclui? Foi criado Um artefato Satisfatório Conclusão Não é O jogo X É rápido O jogo X É dependente Do comprimento da parede O jogo X Não é isso Conclusão Foi criado um artefato Que resolve Tem a validade Pragmática Que está aqui Bom A geração De alternativas Eu só quero ilustrar Estou na terceira parte Que é a exemplificação Já vou terminar Mas eu vou mostrar Um trabalho Que eu fiz em 2017 Eu fiz um programa Em Java Que produzia Esses labirinos Aleatóriamente Eu queria fazer Um livro infantil Tá Mas era para desenvolver Raciocínio espacial Você está só trabalhando Com 2D Então tá bom Então vamos fazer assim Olha esse aqui Agora tem Tem uma dificuldade Tem uma cobrinha ali O ratinho não pode passar Por aqui Senão é um crel Né E esse aqui Para confundir a visão E agora Água E agora Opa O que apareceu ali A cobrinha Esse aqui 3D 3D Não Raciocínio espacial 3D Então vamos fazer Um 3D Tudo programado Em Java Isso aí Eu aperto um botão E o computador Me dizia Esse negócio Todo aí E esse aqui Foi a última etapa A obra abandonada Que aí parece mais Com cenários de jogo Claro que falta Muita produção aí Mas enfim Um joguinho Para testar Vejam bem A raciocínio espacial Até medido Com essas telinhas Ambiente interno O jogo Resultado do jogo Está o ambiente externo A criança vê Joga Tem desempenho Satisfação A aprendizagem A professora está aqui Então o ambiente interno O ambiente externo Mais uma ilustração O ambiente interno O programa em Java O código Nenhuma delas Está percebendo Esse aqui é um outro exemplo Esse aqui é um software Que eu fiz ano passado Para os meus alunos Aprenderem A geometria da radiação solar É uma nave espacial Aí a nave Está vendo ela própria E esse aqui É o painel de pilotagem Peço Convido vocês A assistirem Esse vídeo Ou digitam LUMO no YouTube É um vídeo de 4 minutos Depois tem vários vídeos Eu só não vou mostrar agora Porque não dá tempo Mas Passei Um tempão Fazendo essa interface E ouvi críticas Meio desagradáveis Dos meus alunos Aí um aluno Me criticou Isso aqui é pesado Isso aqui é trava Eu peguei o código Todo de Java Com umas 3 mil linhas Botei no anexo Mandei para ele Disse Olha Leia isso E estou aguardando As suas contribuições Ele nunca mais me respondeu Bom Considerações finais Gente O professor Simon Falou o seguinte Eu chamei O meu assunto A teoria do design E o meu currículo Deu para a universidade Ser um programa Em design Em projeto Enfatizei O seu papel Como um complemento A ciência natural Ao currículo No treinamento total De um engenheiro profissional Ou qualquer Profissional Cuja tarefa Seja resolver problemas Escolher Sintetizar O capítulo presente Também poderia ser construído Como um capítulo De psicologia Relação Entre os seres humanos E o ambiente externo Complexo No qual Ele procura Sobreviver E realizar Bom Eu vou pular O que ele fala Ele diz o seguinte Que o computador Foi o motivo Para surgir A ciência Do artificial Porque o computador Uniu Áreas diferentes Querendo usar O computador E obrigou As pessoas A darem Uma formulação Teórica Para isso tudo Tornando as coisas Explícitas Communicate Across fields Ele diz Que os Verdadeiros Assuntos Dentro dessa Troca intelectual São O nosso processo De pensamento Ideias Sobre como Uma cooperação Uma cooperação Entre pessoas Computador Homem Máquina Resolve problemas O próprio estudo Da humanidade Falam que é o estudo Da pessoa Mas eu argumento Que as pessoas Ou pelo menos O seu componente Intelectual Podem ser relativamente Simples A maior parte Da complexidade Do seu comportamento É retirada Do seu ambiente Da sua procura Por bons projetos Então eu concluo Que o próprio estudo O estudo Apropriado Da humanidade É a ciência Do design Não como um componente Só da formação Profissional De uma educação Técnica Mas como Núcleo De qualquer Pessoa Liberalmente Educada No termo Inglês Daí a minha Conclusão Modesta Que é o seguinte A natureza É única E o mundo Da cultura Da engenharia Do projeto Tenta imitar Eu me vejo Recorrentemente Avaliando Alternativas Estimando consequências E fazendo As coisas assim É minha vocação Criar e aprimorar O mundo Mas as outras Pessoas Também fazem isso Nós somos Feitos A imagem e semelhança De uma forma No sentido aristotélico Que é livre Para escolher Não carece Delimitar O que é ciência Ou definir Deus Dizer se acredita Ou não Para buscar Perfeição Então quero agradecer A atenção de vocês Mostrar aqui As referências E fazer um Agradecimento Especial A essa pessoa Pela oportunidade Apoio Entusiasmo E dar parabéns Pela iniciativa Obrigada Luiz Muito obrigada Que show Cara Obrigado Olha Os meninos Podem passar aí Mas fizeram cálculo A Camila Disse que Na brincadeira Do ratinho Ela passou Para a sobrinha dela De quatro anos E ela Pegou simplesmente Coelhinho E levou direto Para o labirinto Parece a imagem Do teu cálculo Antes de colocar a parede Mas eu deixo aí Os meninos Transmitirem As imagens Por favor Legal Pessoal Não Podem me mandar Ou podem compartilhar Podem fazer isso Enquanto vocês Fazem perguntas Eu estou aqui À disposição Me desculpem Por ter passado Do tempo Que eu gostaria de falar Mas Espero que Tenha sido bom Olá pessoal A Graziane Ela perguntou Aqui A Luiz Se é possível Viver o conjunto Das referências Para o e-mail Do pessoal Então Caso você Passe caminhar Para a Carminha Mesmo A gente pode Fazer esse compartilhamento Tá Encaminho para o e-mail Dela Isso Isso Pode ser Encaminho para a minha Própria palestra Porque está com tudo lá Certo Sim Concordo O pessoal está digitando Aqui Só um segundo Carmink2 Arroba E-mail .com Isso Pode mandar O Alex Teixeira Mandou No Facebook Um hello From Canadá Então a gente tem Pessoas internacionais Assistindo a palestra Muito bacana O Marcos Perguntou aqui Se no Design Science Research Uma vez que eu aplico Ele entra para material E método Ou para metodologia Olha Eu não tenho uma resposta Automática para isso Eu acho que No Na Bom Materiais e métodos Metodologia e discussão Sobre o método Eu acredito que você Fala da estrutura Coloca os requisitos E os A tua seleção Geração de alternativas Tal já faz parte Dos resultados A gente tem que A gente tem que Imaginar Adaptar Porque esses conceitos Essas caixinhas Eles eram um pouco rígidos E o Design Science Ele é novo Então a gente Precisa Adaptar isso Acho que Precisa usar o bom senso Mas se a Carminha Tiver uma resposta Também eu aceito Acho que ela deve ter Não Eu agora Estou aqui Só me deliciando A Luiz Nós tivemos Um alcance De 111 pessoas No Facebook Te acompanhando Muito elogios Muita gente Agradecendo É importante Colocar Que o Design Science Research Na nossa área De gestão De informação É uma novidade Ela é muito presente Nas engenharias Como você tocou Na área do design Na nossa área Pouca gente Trabalha com isso Por isso que Era importante Trazer Essa referência Desse tipo De pesquisa Para o nosso Conjunto De alunos Para quem trabalha Em outras áreas E eu achei Riquíssimo Como você Discutiu Cada passo Trazendo esses autores Para Para fundamentar Eu Tive realmente Como a maioria Coloca aqui Uma excelente Palestra Uma excelente aula Foi Genial Além de muito O método Foi muito bacana Como você Foi trazendo Esquematicamente Cada Cada etapa Do projeto Até Fazendo a gente Acompanhar Através do jogo O que De fato É A proposta Final Do design Isso É uma das Coisas Que eu Acredito Que deve Ficar Como legado Para os Colegas Conseguirem Entender E explicar O que é O design Né Professora Denise Não quer Entrar no diálogo Não Professora Denise Olha Até parei Para pensar Aqui Onde é Que ficaria Respondendo A pergunta Do Marcos Garcia Onde é Que eu Colocaria Esse material E método Na metodologia Mas como O próprio Aloysio Falou São caixinhas Que fica um pouquinho Complicado A gente Encaixar Eu acho Que colocaria Em materiais E métodos Mesmo Mas Não tenho Bem certeza Disso Eu acho Que vai depender Da área Da ciência Não Luiz Eu acho Que depende Muito Da área Da ciência Que ele Vai estar Aplicando Acho Que é Um tema Interessante Para a gente Refletir Né Eu não sei Se você está Lendo Luiz Mas tem Outras perguntas Marcos Você não quer Ir trazendo Aí As perguntas Eu não Só me indique Como que Como que Eu abro O chat Você abre O bate-papo Se você abrir Compartilhadas Não Bate-papo Em cima De nós Bate-papo Estou vendo Aqui Estou vendo Legal Aí você pode Inclusive Puxar E aumentar Aí E aí você Vai ter Mais campo Mas tem Perguntas Aqui Marcos A gente A pergunta Do Valdir Que ele mandou Primeiro agradecendo E falando Que foi uma ótima aula E que ele tem Uma dúvida Recorrente Sobre o tema Qual é a abrangência Da etapa De validação No DCR Se é obrigatória E é aceitável Que se conclua Que o artefato Não resolve o problema Como trabalho científico Assim A gente diz Que a validação Isso está no livro Da Ai que bacana Estou meio deliciando Aqui de ler Os comentários Muito interessante Obrigado pelo Irapan Que falou Aqui A universidade Carne de melo Aliás O que eu ia falar Sobre carne de melo Enfim É uma universidade líder Nesse assunto Acabou ficando A gente fala Na validade pragmática Validade pragmática Resolve o problema Ou não resolve Então existe Uma camada Ao redor De uma pesquisa Comum Com experimento Com survey Que é Eu inventei o problema Eu inventei o artefato E ele tem que resolver o problema Então se eu tirar fora isso Vira uma pesquisa comum Uma pesquisa comum Uma pesquisa tradicional Um experimento Por exemplo O experimento Eu encontrei já pronto O artefato Não é um artefato É uma coisa da natureza O que alguém fez Não estou questionando Eu estou só Olhando para aquilo No caso do design science Eu sou o autor Então Eu A validade pragmática É aquela mais importante Se não resolve Então Talvez aqui Você encaixe um comentário Eu não lembro Quem dos meus colegas Falou Levar em science research Pode ser muito complicado Com o trabalho de mestrado Se não for Bem dimensionado Que a pessoa pode Não resolver E não terminar Não resolver Uma hipótese Uma hipótese Que você não consegue comprovar Ela também dá Uma dissertação Uma tese Mas tem que cuidar Porque Afinal O orientador Está aí Para Como diz Humberto Eco Para orientar Sobre a Viabilidade Em determinado tema Tá Aqui O que mais De pergunta Que eu posso O Rafael Ferreira Dos Santos Questionou Se Dresch Lacerda e Júnior São boas referências Para serem usadas Na dissertação Ah, certamente Porque é o livro É o livro Que trouxe isso Para o Brasil Tem um mérito enorme Agora Eu sugiro Ir para os outros autores O livro Do professor Agnaldo Santos Tem um capítulo bacana O que mais Eu estou vendo aqui Que o Rafael também Eu comentei Que não pode criar Mas na dissertação Você pode propor Algum modelo Não é que não pode criar Com a ciência do projeto A gente pode criar A gente pode criar A Ingrid também Perguntou no Facebook Se existe alguma referência Do professor Aluísio Como você E se alguma referência Do Design Science Que é aplicada A pesquisas de educação Olha Não tenho Eu tenho Um outro trabalho Sobre educação Não é a minha área Mas eu Tenho um perfil No ResearchGate Toda a minha produção Está lá Então bota meu nome No ResearchGate Portal Não sei se você conhece Mas está tudo lá Eu creio que de perguntas Até o momento São essas Alguém tem mais alguma pergunta Para fazer para a Luísa Ainda temos cinco minutos De tempo A Luísa tem um comentário Do Marcos Eu não sei se você leu Do Marcos Garcia Não é uma pergunta Mas é tentando esclarecer A ideia dele Ele coloca assim Pelo que eu entendi Se eu fizer uma amostra De uma população E aplicar a metodologia Para o processo de seleção Dos objetivos específicos Da pesquisa Eu entraria em materiais e métodos Acho que ainda é a continuidade Da pergunta anterior dele Quando ele pega A questão anterior dele Era No DSR Uma vez que aplico Ele entra para materiais e métodos Ou para metodologia E ele continua aqui Pelo que entendi Se eu fizer uma amostra De uma população E aplicar a metodologia Para o processo de seleção Dos objetivos específicos Da pesquisa Ele entraria em materiais e métodos Bom, podemos discutir mais O que você acha? Eu acho que Por exemplo Delimitação da pesquisa Escolha da amostra Escolha do caso Para estudo de caso Isso tudo faz parte lá Quando eu falo de método Método, materiais Para mim é isso Mas Eu diria assim Desde que fique claro Que eu tive recentemente Numa banca de doutorado Que usou DSR O segundo O segundo doutor Que eu oriento na vida Que é o segundo Que usa DSR também E sempre Os outros professores Nunca ouviram falar Nesse assunto E então Foi uma arte De fazer Se fazer entender Para os outros professores A Patrícia Siqueira Ela disse que já usou O trabalho do teste Lacerda e Júnior Na dissertação dela A Ingrid Existe alguma referência Do professor Aluísio Essa que você já respondeu Você tem no seu link Essas teses Que você orientou São teses do design Aluísio Ou são da construção civil Uma foi no design Uma foi na construção civil Uma já está pronta Que é do Alexandre Bessa Martins Alves Do PPGCC A tese que eu orientei No design Ela não está pronta ainda Está em revisão Ok Eu não consigo anexar A palestra por aqui Porque eu mandei Para o seu e-mail Carminha Não tem problema Depois a gente envia Nós temos os e-mails De todos E a gente compartilha Com eles Pode deixar Ok Então Ok Vou agradecer a atenção De todo mundo Então Algum comentário Do Facebook Marcos Não, não Só a Ingrid Comentou que ela conhece O ResearchGate Então ela vai procurar E agradece Novamente Acabou de aparecer Aqui uma pergunta Do Newton Então Professor Minha pesquisa Está relacionada Com práticas informacionais Sob a perspectiva Do pragmatismo Ainda que com mais Com médio Do que com pierce No entanto O conceito de abdução Pierce E inquiring Notadamente Pierce São importantes Minha questão é É possível combinar O pragmatismo Com algumas perspectivas Adotadas em CI Barra GI Em que existe Uma Opa Pera que Alguém comentou Oh Subiu aqui Em que existe Uma relação De linearidade E hierarquia Na relação De data Barra informação Barra conhecimento Olha Eu vou te dizer Que essa pergunta É complicada Para eu responder agora E você está falando De pragmatismo Eu não sei Qual é A tua Área Exatamente E daí está falando De conceitos Que eu não domino Então Infelizmente Eu não consigo responder Talvez se você Me escrever Eu possa refletir Mas assim Uma primeira Essa pergunta Vem do Facebook Marco Isso Eu acabei De colocar aqui No chatzinho Também Quem enviou Foi Milton Adriano Isso Eu estou lendo aqui Eu não conheço Esse autor Medi E Pierce Eu não li diretamente Eu só li as citações Do Pierce Eu estou com O assunto do Pierce Para ler Porque eu preciso ler Né Talvez se o Milton Milton Nós estamos com a sala Ainda Não está cheia Se ele quisesse Explicar melhor A ideia aqui Direto com o professor Luiz Talvez fosse melhor É Mas eu diria assim Na academia Eu não tenho reflexão Assim sobre Gestão da informação Nesse assunto Eu já Realmente Não tenho condições De responder Para alguns dos colegas É Eu também Eu não tenho Essa Condição Também Nesse momento Tá É O Milton Ele comentou Que ele vai Entrar em contato Por e-mail E agradece Da mesma forma Ótimo Perfeito Alguma pergunta Mais pessoal Vamos Aproveitar O professor Luizio É Professor Para quem Está aqui Mesmo que não É do PPGGI O professor Luizio Atua No programa De Pós-graduação Em Engenharia Não, não é mais É Constituição Não, Engenharia Civil Engenharia Civil Mudou o nome Além disso Também No programa De pós-graduação De design Em ambos Orienta Mestrado E doutorado Nós temos O privilégio Que o professor Luizio Criou Também O primeiro curso De luteria Brasileiro Que esse curso É aqui Na UFR É um excelente Músico E bom Vocês viram A potencialidade E o privilégio É que eu tenho Desde que cheguei Ao FPR De conviver com ele Eu que agradeço Essa chance E essa iniciativa De novo Vamos aproveitar Esse período De quarentena De lockdown Para estudar E eu só fiz Uma montagem De textos Que eu encontrei Recebi esse convite Com bastante antecedência Então eu tive um tempo De ler Refletir um pouco E eu acho Para quem Para quem perguntou Sobre o livro Kaline Dresch Com autores Muito bom Importante Mas é importante Ir atrás Da origem E ler o Simon Para mim Foi muito bom O livro Que é As ciências Do artificial O Simon É um livro difícil Tem vários capítulos Que não interessam O primeiro capítulo E o capítulo Sobre design Claro que os outros São muito interessantes Mas para um economista Porque o raciocínio dele É muito obstáculo Eu achei difícil Eu ainda quero voltar Lá e ler Mas Então Só uma mensagem Procurar A informação Original Porque a gente Entende algumas coisas Que quem traduz E cita Às vezes não explica Então acho que é importante Ir atrás do original Mas muito obrigado Pela atenção Pelo comentário Generoso Aí E Nós estamos A palestra é incrível Muito bom Muito obrigado A sua palestra São vários convites Então Professor Aluísa A gente agradece Muito A sua Participação E eu peço O Marcos Para fazer o encerramento Então Muito obrigado Show Primeiro Primeiro Eu lembro a todos Que para ter a presença Validada na sessão É necessário O preenchimento Completo Do formulário Que foi enviado Durante o chat Tanto no Facebook Quanto aqui no ANP E o preenchimento Das duas palavras-chave Que também foram encaminhadas Novamente Agradecemos Ao professor Aluísa Pela excelente palestra Todo mundo elogiando Foi bem esclarecedora Em vários sentidos E até como subproduto Eu comento Fiquei bem interessado Em artigos Que utilizam Jogos com base Para a coleta de dados E realmente fazer A coleta e estudo De maneira subjetiva Grato também Pela presença de todos Tenham uma ótima semana E aproveitem aí Nossos outros dois dias Quinta e sexta-feira Também temos palestra Do nosso terceiro SIDIC Um abraço a todos E